Solta a sua voz, vá orando e deixando que o Espírito ore em você e com você, em Espírito Santo de Deus. Já pedimos a presença dela, de Nossa Senhora, mas nós pedimos, Maria, coloca o Teu manto sobre este lugar e fica aqui do lado do Padre Duarte. Nós o consagramos a Ti, ó Virgem Maria, nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentando, cantando, podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, vai achando o Seu lugar, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, venha, Senhor, neste lugar. Oremos, Senhor Pai Santo, iluminai os nossos corações, os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, com a graça do Espírito Santo. Isto te pedimos, por Cristo, Senhor nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, que graça que é estarmos aqui. Foi Deus que, desde toda a eternidade, sonhou este momento de graça. Então, vamos aproveitar. Aproveitar cada oração, cada pregação. Não desperdiçar nenhuma das graças que Deus nos está concedendo agora. Vamos começar lendo uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 17. É uma passagem longa, muito rica e muito importante para o que estamos vivendo hoje no Brasil, em Portugal e em todo o mundo. Então, se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vá seguindo. Apocalipse 1 a 18. Apocalipse 1 a 18. Diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de que, quando ela desse a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu a luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por mil duzentos e sessenta dias. Houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos, o dragão e seus anjos travaram combate, mas não pervaleceram. E já não houve lugar no céu para eles, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e satanás. O sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele, os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia, agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no, por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte, por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que neles habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu a vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, que deu à luz o menino. Mas a mulher foram dadas duas asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esta passagem longa do livro do Apocalipse, narra esta grande batalha entre a mulher e o dragão. E a primeira pergunta que podíamos fazer é, de quem se trata, quem é esta mulher e quem é este dragão? E onde está esta batalha? Quando começou? Quando terminará? E esta mulher, que fala o Apocalipse, com uma coroa de doze estrelas na cabeça, quem é? É a Virgem Maria. Eu queria ler mais uma pequena passagem da Bíblia, sem querer gastar muito tempo. Logo, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, da Sagrada Escritura. E o primeiro livro, no livro do Gênesis, também fala de uma mulher e de uma serpente. Se você tiver a sua Bíblia, capítulo 3, versículos 13 a 15, muito famoso, essa passagem, logo no início da Bíblia. Gênesis 3, 13 a 15. Depois da queda do pecado, o Senhor Deus disse à mulher, por que fizestes isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais e as feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, se você olhar com atenção, nessas duas passagens, a passagem do primeiro livro da Bíblia e na passagem do último livro da Bíblia, que acabamos de escutar, se vê este combate, este ódio, esta inimizade entre a mulher e a serpente. Entre a descendência da mulher e a serpente. E Deus promete a vitória nesta batalha. Ela te ferirá, te esmagará na cabeça. Logo no início, a primeira mulher é Eva. Todos sabemos, Eva foi tentada pelo demônio e caiu. Se deixou seduzir, se deixou enganar pelo pai da mentira. Deus tinha dito, não faça isso. Mas Eva deu mais crédito ao que o demônio disse, do que a palavra de Deus. Confiou no demônio, desconfiou de Deus. E entrou o pecado. Padre, e esta luta entre Maria e o demônio, que acabamos de escutar, a mulher com a coroa de doze estrelas, e o dragão, quando começou? A que se refere esta passagem do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um livro profético. Em que João, São João usa imagens. Já no Antigo Testamento temos vários profetas que profetizam com visões, com imagens. Deus lhes mostra imagens, que narram, que fazem referência a acontecimentos históricos da história da nossa salvação, da salvação da humanidade. Esta luta entre a Virgem Maria e a serpente começou há dois mil anos atrás. Maria, escutou a palavra de Deus, através do anúncio do anjo, e ao contrário de Eva, não desconfiou de Deus. Não desconfiou de Deus. E acreditou. Bem-aventurada és tu, que acreditastes, disse a sua prima Isabel, Santa Isabel. A nova Eva, Maria, a mulher, reparou a desobediência, a falta de fé da primeira Eva, que se deixou seduzir e enganar pela serpente, com a sua fé. Maria não duvidou, se faça em mim, segundo a tua palavra. Se você não se desviar da palavra de Deus, a serpente não pode nada contra você. Nas bodas de Caná, Maria vai dizer aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Escutar a palavra de Deus, viver da palavra de Deus. Só ela nos ajuda a caminhar na verdade, a permanecer em Deus. Não esqueça nunca, a palavra de Deus, em sua vida. Hoje vivemos num mundo em que, ouvimos muitas palavras, muitas vozes. Vivemos um tempo de grande confusão. E o inimigo de Deus, pai da mentira, é um especialista na sedução, na mentira. Tem coisas, o padre Wagner ontem, pregava na homilia, que é muito subtil. As mentiras do demônio, são bem perigosas, porque são muito atrativas. Parece verdade, parece verdade, mas não é. Quando o demônio tenta Jesus no deserto, Jesus sempre responde com a palavra de Deus. Está escrito. Se você não se afastar do que está escrito, da palavra de Deus, o demônio, o sedutor, o pai da mentira, não vai conseguir desviar você do caminho da verdade, do caminho do céu. Então, essa batalha entre o demônio e a mulher e a Virgem Maria, começou há dois mil anos atrás. Esta batalha que nós vemos narrada, com estas imagens, o dragão, dez cabeças, com os chifres, nos falam do tempo da igreja. E o tempo da igreja vai desde a primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. Este é o tempo da batalha. Este é o tempo da guerra entre a mulher e a sua descendência, todos nós, a igreja, e o dragão, e a serpente. E nesta longa guerra, tem uma frase muito breve e muito importante do concílio Vaticano II, que resume esta primeira ideia. E diz o concílio, lá num documento chamado Gaudium et Spes, número 37, um duro combate contra os poderes das trevas, atravessa com efeito toda a história humana. Diz a igreja, diz o Espírito Santo que guia a igreja, um duro combate contra os poderes das trevas, com efeito, atravessa toda a história humana. Estamos no meio deste duro combate. Tem muita gente, tem alguns cristãos que ignoram esta real situação. Estamos em batalha, meu irmão. Atravessa toda a história humana, ou seja, vai durar até a vinda de Jesus, a vinda gloriosa. Só depois, nos novos céus e nova terra, é que o mal já não terá mais lugar. Nem a morte, nem o pecado. Mas até lá, estamos em batalha. E nessa longa guerra, tem momentos de mais, de batalhas mais duras. Tem momentos de batalhas mais suaves. De uma certa trégua. Nunca tem muita trégua. Mas, não todas as batalhas são iguais. Logo, nos primeiros séculos, depois de Jesus subir ao céu, os primeiros cristãos, enfrentaram três séculos, trezentos anos de dura perseguição. Porque dentro do Império Romano, onde estava a Terra Santa, era ilegal ser cristão. Então, temos tantos mártires dos primeiros séculos, muitos mártires dos primeiros séculos, muito conhecidos em todo o mundo. São Sebastião, Santa Inês, Santa Luzia, todos os mártires dos primeiros séculos. Muitos. Porque era ilegal ser cristão. E os cristãos eram duramente perseguidos. A maioria dos exegetas, dos biblistas, diz que o livro do Apocalipse, se refere diretamente, enquanto profecia, a essa grande perseguição dos três primeiros séculos. Mas, como em todas as profecias bíblicas, se refere também, a outras perseguições futuras. Se aplica imediatamente, e depois se aplica mais remotamente a outros eventos. E hoje, segundo a ideia importante, hoje nós estamos vivendo, aquilo que o livro do Apocalipse chama, a grande tribulação. E aqui queria começar por ler uma passagem do Catecismo da Igreja Católica. Que vale a pena meditar, vale a pena estudar com atenção. Eu sugiro, cada um faz o que pensa, você todos os dias tem que ter um pouquinho de tempo para meditar a Palavra de Deus. E também, um pouquinho para estudar a Palavra de Deus, usando o Catecismo. Catecismo é o instrumento com mais autoridade da Igreja, para interpretar corretamente a Palavra de Deus. Então, número 675, depois lá em casa você vê. Diz assim o Catecismo. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final. Que abalará a fé de numerosos crentes. Prova final que abalará a fé. Vai ser difícil, vai ser confuso. A perseguição, continua o Catecismo, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade. Sob a forma de uma impostura religiosa. Impostura religiosa. Diz a Igreja, diz o Catecismo. Ou seja, a humanidade vai ser seduzida por uma impostura religiosa. Algo que parece que vem de Deus, uma nova religião, uma nova espiritualidade, mas que parece trazer Deus aos homens, mas que na realidade é uma impostura, uma mentira. E como nós já vimos, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da impostura religiosa? O demônio. E muitos irmãos nossos, se vão deixar confundir. Abre o olho, meu irmão. Estude a palavra de Deus. Estude o Catecismo. Sob a forma de uma impostura religiosa. Continua o Catecismo. Que trará aos homens, uma solução aparente para os seus problemas. O demônio é perigoso. Trará uma solução aparente para os nossos problemas. Nós vamos olhar e vai parecer, isto é a minha salvação. Mas, cuidado, impostura religiosa. E o Catecismo continua, a custa da apostasia da verdade. Ou seja, essa impostura religiosa só vai colar, só vai enganar, só vai confundir quem não conhecer bem a palavra de Deus. Quem não conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque se você conhecer bem a palavra de Deus, você vai saber distinguir a verdade da mentira. Se você não conhece bem a palavra de Deus, você vai ser facilmente confundido. E agora, outra ideia importante. Meu irmão, tem pouco tempo. Você não adie mais o seu compromisso com Jesus. Comece rezando hoje. Não só aqui durante o acampamento. Comece estudando a palavra hoje. Não só durante o acampamento. Porque está chegando. Está chegando. Já estamos vivendo. Já estamos começando a grande tribulação. O padre Wagner ontem na pregação falava como o demônio nos seduz de uma forma subtil. E como tantas pessoas que falam de Jesus, de facto, estão sendo desviados de Jesus. Espírita, não sei, mil e uma coisas. De fato, estão naufragando na mentira. Veja como é perigoso o inimigo. Fala de Jesus, mas se afasta da palavra de Jesus. Da palavra de Deus. E eu vejo duas grandes batalhas acontecendo. Contra a descendência da mulher. Contra você. Contra mim. Contra a igreja. Nos tempos em que vivemos. Dois grandes níveis de batalha. Que são sinal desse início da grande tribulação. Que está no início. Mas que daqui a pouco você vai ver como tudo se está realizando. De uma parte, hoje os cristãos em certas zonas do mundo são perseguidos como nunca foram. Então, o século XX foi um século em que morreram mais mártires cristãos. Em toda a história da salvação. Toda a história da igreja. O século XX foi o século em que morreram mais. Mas agora, no início desse século, a coisa se agravou. Tem zonas do Médio Oriente. Você já viu algumas notícias. Com o Estado Islâmico. Na Síria. No Iraque. Mas também em outras zonas. Em África. Na Ásia. Na Índia. Em vários países. Em que muitos, muitos cristãos são martirizados diariamente. Pela sua fé em Cristo Jesus. E o impressionante é que você liga a televisão e você não tem uma notícia sobre isso. Você tem zero. É impressionante. É impressionante. Por quê? Porque o pai da mentira não quer que você saiba. Então tem cristãos sendo perseguidos como nunca houve na história da igreja. E o mundo segue ignorando esta grande, grave injustiça. E no mundo ocidental. Brasil, Portugal, Europa, Estados Unidos. A perseguição é mais uma perseguição. É mais uma batalha cultural. Cultural. Não é uma batalha com pistola. Voltando atrás. Você pensa que as perseguições dos fundamentalistas islâmicos. São coisas casuais. Tem vindo alguns factos a público impressionantes. Recentemente, por exemplo, se percebeu que uma fundação que apoia a fundação Clinton. Bill Clinton. Hillary Clinton. É a mesma fundação que patrocina, que apoia o Estado Islâmico. Oxente. O que isso significa? Coisas que você nunca vai ver nos mídias. Quem compra o petróleo para o Estado Islâmico? Então, você vê que tem países, como os Estados Unidos, que estão promovendo o terrorismo, o fundamentalismo islâmico. Tem factos sobre isso. Impressionantes. Financiamento. Armas. Treino. Tem soldados americanos que treinam terroristas. E depois que matam, que acabam matando os cristãos. E ninguém conta essa verdade para nós. O mundo dos telejornais, dos mídias, está na mão do inimigo. Porque você vê que só passam algumas notícias. Não passam todas. Só passam algumas. E passam deformadas. Lá na Europa, tem uma irmã, uma freira espanhola, que mora em Alepo, na Síria. Muitos anos que ela trabalha lá nas missões. E quando começaram, a Síria começou sendo invadida pelo Estado Islâmico, houve manifestações na Síria de apoio ao presidente da Síria. De quem os Estados Unidos não gostam. E de quem a Rússia gosta. E nos nossos telejornais, as imagens que passaram, foi manifestações populares de protesto contra o presidente. E todo mundo acreditou. Mentira. Essa freira que mora lá, veio na Europa e disse. Essas manifestações, essas imagens que vocês viram, foram manifestações de apoio ao presidente. Contra o Estado Islâmico. Veja. É impressionante. Nos estão envenenando com tanta mentira. Imagens reais, mas com uma interpretação contrária. Todo mundo viu a mínima situação e ficou pensando que as pessoas estavam lutando contra o presidente. Mas não estavam apoiando o presidente. Impressionante. No mundo ocidental, nós vivemos uma batalha cultural. Em que vemos que os inimigos de Deus estão promovendo uma campanha cultural para destruir a cultura cristã. destruir a família, destruir os valores cristãos e propondo novos valores, que não são valores. Então você vê que nas escolas estão tirando os crucifixos, que você já não pode rezar nas escolas. Mas está entrando o Halloween nas escolas. No Natal, já não se pode falar de nascimento de Jesus. Somente de Papai Noel. Na Páscoa, você já não pode falar da ressurreição de Jesus. Apenas pode dar o vinho de chocolate. Tem toda uma campanha subtil de batalha para arrancar da nossa cultura cristã os valores cristãos. A alma cristã. E é uma campanha bem organizada. Amanhã falarei um pouco mais sobre isso. Os inimigos de Deus estão bem organizados. É uma campanha pensada, bem pensada. Então no mundo de hoje nós vemos crescer todo um novo paganismo. O pecado é exaltado e o bem e a virtude é perseguida. Perseguida. A todos os níveis. Sobretudo na questão da sexualidade. Parada do orgulho gay. Você vê sempre na televisão. O mal é exaltado e o bem é perseguido. Os pais que querem educar os seus filhos são condenados. São perseguidos. Estamos vivendo já isso. O Papa João Paulo II, São João Paulo II falava da cultura da morte. Hoje vemos surgir a cultura da morte. E o Papa Bento XVI falava da ditadura do relativismo. Ditadura do relativismo. Já não tem verdade. Cada um é o Deus de si mesmo. Em 1830, voltando a batalha da mulher e do dragão. A batalha da Virgem Maria e do demônio. A Virgem Maria nesses últimos séculos tem, por providência de Deus, se tem manifestado, nos tem ajudado de modos, eu diria, extraordinários. Por quê? Porque a batalha é maior. Porque é a grande batalha. Porque é a grande tribulação. Então, em 1830, a Virgem Maria aparece em Paris, a Santa Catarina Labourée. E mostra a famosa medalha milagrosa. Todo mundo, penso que conhece. Por quê? Porque é a medalha de Nossa Senhora mais conhecida em todo o mundo. E mostrou a medalha e pediu. Faça, faça medalhas segundo essa imagem. E ela fez. Foi difícil no início, mas fez. E nessa medalha, se você olhar com atenção, é uma medalha bem profética. O que é que você vê? Nossa Senhora das Graças. Com, derramando as graças, ou até, mas pisando quem? Pesando a serpente. Então, a luta da mulher e da serpente. Maria que está esmagando a cabeça da serpente. Depois, do outro lado da medalha, tem doze estrelas. Acabamos de escutar. Uma mulher com uma coroa de doze estrelas. Maria nos está dizendo, eu sou essa mulher do apocalipse. E está chegando a batalha em que eu vou esmagar a cabeça da serpente. Uma pequena medalha, que nos ajuda a abrir os olhos para o momento histórico que estamos vivendo. Porque, às vezes, nós não enxergamos. Às vezes, não cai a ficha. Nós não enxergamos. Maria nos está preparando. Em 1830, depois da Revolução Francesa, de todos os problemas que começaram no nosso mundo moderno. A igreja foi perseguida. Muitos morreram, sacerdotes. Maria aparece, mostra a medalha. Promete. Quem usar essa medalha, receberá muitas graças. Depois, quando começaram fazendo a medalha, houve uma grande cólera em Paris. Morreu muita gente. Maria começou fazendo grandes milagres. Deus fazendo grandes milagres através da medalha. Começaram chamando a medalha, a medalha milagrosa. E a medalha tem uma grande mensagem profética. Eu sou a Imaculada Conceição, a Virgem, coroada de doze estrelas, que esmaga a cabeça da serpente. Maria nos está dizendo, estamos começando as grandes batalhas anunciadas no Apocalipse. Capítulo 12 do Apocalipse, se está começando a realizar agora. Nós escutávamos no versículo 4, do Apocalipse 12, 4. O demônio é o sedutor do mundo inteiro. Seduz com a mentira. E, sobretudo, eu vejo hoje que o demônio vai formando os seus aliados, o seu exército. E quem procura ele? Você veja com atenção. Procura os poderosos. Os chefes das nações. Aqueles que têm poder econômico, aqueles que têm poder político, aqueles que têm poder no mundo da cultura, do espetáculo, músicos, cinema. Aí, o inimigo de Deus conquistou. E tem muitos testemunhos e muitos factos impressionantes de como grandes políticos, grandes milionários, grandes pessoas do mundo do espetáculo, têm consagrações ao demônio. Tem muitos testemunhos já, têm muitos factos, muitos factos, presidentes de países famosos. Agora, há semanas atrás, saiu um e-mail desses de Wikileaks, em que Hillary Clinton fala de oferecer uma galinha a Moloch. Moloch é um demônio do tempo, do antigo testemunho, impressionante, ninguém fala disso, mas está lá o e-mail. Impressionante, os grandes chefes das nações, envolvidos em seitas satânicas, em rituais pesados. Não é todos, todos, mas é muitos, muitos. Então, o demônio seduz os poderosos, para perseguir a igreja, para perseguir os filhos da mulher. E por isso, nessa batalha cultural, parece que o mal está vencendo, que o cristianismo está afundando, está afundando, dia para dia. Você liga a televisão, e acaba deprimido. E Maria, está de braços cruzados, está parada. Jesus, não. Estão atuando, estão preparando o seu exército também. E quem é esse exército de Jesus e de Maria? Quem Maria escolhe? Veja bem. Maria escolhe aqueles que, aos olhos do mundo, nada podem. Os pequeninos. Os humildes. Aqueles que, aparentemente, nada podem. Não são ameaça para os poderosos. Os poderosos se riem. Maria escolhe os pequeninos, para combater o demônio. Escolhe os humildes. E aqui é que eu gostava de terminar hoje, com esta ideia. Meu irmão, Maria e Jesus precisam de você, nesse exército. Mas tem uma condição. Você tem que ser pequenino. Você tem que ser humilde. Só se você for humilde. Poderá ser instrumento de Deus. Nesta grande batalha que estamos vivendo. E você pergunta, Padre, como posso crescer na humildade? Como posso ser mais pequenino? Veja, Maria quem escolheu em Lourdes, Bernadette. Veja, Maria quem escolheu em Fátima. Três pastorinhos. Dez, nove, sete anos. Maria escolhe os pequeninos. Não sabiam ler. Para, para crescer na humildade, você tem que entrar na escola de Maria. Imitar a Virgem Maria. Contemplar as virtudes da Virgem Maria. E um modo bem concreto, bem prático de entrar nessa escola de Maria é, se consagrar a Virgem Maria. Quando você se consagra a Virgem Maria, você se está dizendo a Virgem Maria. Maria, minha querida mãe, eu quero que você tome conta da minha vida. Que você me guie, que você me forme, que você me ensine a amar Jesus, como só você soube fazer. Que você me ensine a seguir Jesus, como só você soube fazer. Consagração ao coração imaculado de Maria. E uma das consequências dessa humildade, que vai crescer na nossa vida, é a obediência a Deus e a sua igreja. É bem importante para estes tempos. Se você está na escola de Maria, se você é verdadeiramente humilde, você vai obedecer a Deus, como Maria obedeceu. E aqueles que Deus deixou como seus representantes. O Papa, os bispos, os padres. O demônio até consegue simular a humildade. Eu vejo isso, às vezes. O demônio até consegue simular a humildade. Mas nunca consegue simular a obediência. O demônio não consegue obedecer, porque é soberbo. Não consegue obedecer. Então é isso. Para sermos parte do exército de Maria, nesses tempos de dura batalha, que estamos começando a viver. Porque eu tenho que ser humilde, pequenino, aos olhos de Deus. Essa é a chave. Esse é o segredo. Então agora vamos pôr-nos de pé. E vamos rezar. E Nossa Senhora deixe uma arma poderosa. Quem tem na mão? Levanta a sua. Levanta a sua arma poderosa. Quem tem na mão? Precisa ter e rezar. Não basta ter, tem que rezar. E um padre, um exorcista português, Ernesto Pelegrino. Ele tem um livrinho sobre as falas do demônio desse tempo, padre. E ele dizia assim que quando estava atendendo ou exercendo o exorcismo, o demônio dizia, sabe aquelas bolinhas daquela ignóbil senhora? São como martelos na minha cabeça. Ui! São como martelos a me martirizar dia e noite. Essas bolinhas, ela tem grande poder nas mãos de cada um de nós que pertencemos a esse exército de Maria. Segunda coisa, só para concretizar a oração. O anjo visitava Santa Catarina, chamava Santa Catarina durante a noite e ela vinha para a capela. E quando ela chegava dentro da igreja, Nossa Senhora estava sentada numa cadeira. E uma vez ela viu os raios saindo das mãos da Virgem Maria. E ela disse, Senhora, e esses raios que saem das vossas mãos? Ela disse, são graças, Catarina? Diga para eles que eu tenho muitas graças para dar, mas eles não pedem. Eu quero oferecer muitas graças, mas eles não pedem. E a mesma coisa, Jesus se queixou a Santa Faustina. Eu tenho muita misericórdia para derramar sobre a humanidade. Mas eles não confiam na minha misericórdia. Então, nós precisamos abraçar essa graça grande. Diga comigo, eu pertenço, Senhor. Eu pertenço, Senhor. Ao exército de Maria. Ao exército de Maria. Porque é um exército vencedor. E é um exército vencedor. Porque a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria. A humilde serva do Senhor. A humilde serva do Senhor. A nauim de Deus. Ela acreditou em Deus. Simples. Humilde. Por isso hoje. Por isso hoje. Eu quero pertencer a esse exército. Eu quero pertencer a esse exército. Ser humilde. Ser pequeno. Ser pequeno. Para poder. Para poder. Participar da vitória. Participar da vitória. Nesses tempos difíceis. Nesses tempos difíceis. Eu creio. Eu creio. Que eu pertenço. Que eu pertenço. Ao exército de Maria. Ao exército de Maria. Eu quero esmagar a cabeça da serpente. Eu quero esmagar a cabeça da serpente. Com essa força poderosa. Com essa força poderosa. Os mistérios do Santo Rosário. Os mistérios do Santo Rosário. Virgem Maria. Virgem Maria. Que esmagou a cabeça da serpente. Que esmagou a cabeça da serpente. Esmaga agora o meu pecado com os vossos pés. Eu quero ser um vencedor dentro desse exército da Virgem Maria. Levanta os seus dois braços para o alto e vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Ela é a rainha dos anjos. Ela é a senhora. Ela tem acesso no coração do filho. Ela tem acesso no trono, porque ela é a mãe de Deus e a nossa mãe. Ela passeia agora no nosso meio. Sem opressão, o demônio foge. O demônio tem medo da Virgem Maria. E consequentemente medo de nós. Porque fazemos parte desse exército. E ele já é um derrotado. Então diga comigo, eu pertenço à Virgem Maria. A esse grande exército. Esse exército que já é vencedor. Por isso estou aqui. Por isso estou. Na canção nova. Na canção nova. Para vencer com a Virgem Maria. Para vencer com a Virgem Maria. Com Jesus. Com Jesus. Com Deus. Com Deus. Esta batalha. Esta batalha. Por isso eu renuncio ao mal. Por isso eu renuncio ao mal. Deste século. Deste século. Eu renuncio às meias verdades. Eu renuncio às meias verdades. Eu renuncio. Eu renuncio. Todo relativismo. Todo relativismo. Que troca o certo pelo errado. Que troca o certo pelo errado. O bonito pelo feio. O bonito pelo feio. O triste pelo alegre, Senhor Jesus, eu estou aqui agora, este acampamento será um divisor de águas na minha vida, porque os tempos são maus, os tempos são difíceis, os tempos estão abreviados, as coisas não estão nada fáceis, eu vim aqui, Senhor, para me submeter ao teu eterno Senhorio, e eu quero trazer agora a minha família, nos meus joelhos, então se ajoelha de verdade, traga agora a tua casa, a tua família, nos teus joelhos, e vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, interceda pela tua casa agora, pelas brechas que estão abertas, seja um intercessor agora, com a fé que você tem. Música Seja vencedor agora, no poder da oração, é isso que o Senhor está pedindo, a Virgem Maria pede nesses tempos, Espírito de oração, solta a sua voz, e nós não rezamos no microfone, vocês rezam. Combata pelos seus nesta hora, nesta hora de combate, seja um combatente na oração, seja um combatente na fé, seja um combatente no amor, seja um combatente na esperança, e vá pedindo fidelidade para esses tempos, o Senhor busca combatentes, e é necessário que você combata o bom combate da fé, recusando os ídolos, os ídolos que você colocou no lugar de Deus, a fé exige de nós, recusa de ídolos, e vai declarando que Jesus é o seu Senhor, e que você não quer nenhum outro Senhor, no lugar de Deus. Jesus Cristo, o Senhor da fama, do poder, do egoísmo, o Senhor do relativismo, o Senhor da vontade própria, o Senhor do orgulho, você precisa banir da tua vida, o Senhor do ocultismo, das crendices, vai pedindo ao Senhor, vai pedindo ao Senhor que ajude você a banir da tua vida, da tua casa, da tua família, os ídolos, os ídolos infames que tem devorado a tua casa, os ídolos da droga, os ídolos do alcoolismo, os ídolos de um sexo desregrado, os ídolos da mentira, os ídolos da falta de fé, os ídolos da desconfiança, do esvaziamento, vai pedindo ao Senhor, pane da minha vida, arranca da minha casa, da minha família, esses ídolos, porque eu quero declarar que eu tenho um único Senhor, eu quero declarar que eu só tenho um Senhor, esse Senhor se chama Jesus, Jesus salvador, que veio para salvar, para curar, para libertar, diga aí, eu declaro, que a minha família, pertence ao Senhor, a minha família pertence a Jesus, eu peço Jesus, que o Senhor seja o único salvador da minha casa, que o Senhor seja o único salvador da minha casa, e eu não preciso recorrer a nenhum ídolo, eu não preciso recorrer a nenhum ídolo, nem as falsas doutrinas, nem as falsas doutrinas, e nem ao mundo moderno desse tempo, nem ao mundo moderno desse tempo, as ideologias, as ideologias, agora dê a mão para quem está do teu lado, nós vamos levantar todos juntos, uns aos outros, declarando que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu salvador, que Jesus é o teu libertador, declare isso, diga, eu creio Senhor, que tu és o rei do universo, eu quero que o Senhor reine na minha casa, que o Senhor reine na minha família, que o Senhor seja o único Senhor da minha vida, talvez você pense, que o nome forte e poderoso na sua vida, seja AIDS, seja câncer, seja problemas, seja doenças, seja casamentos desfeitos, seja falsas enfermidades, não, o nome forte e poderoso é, Jesus, levanta a mão do seu irmão, o nome forte e poderoso é, Jesus, o seu único Senhor e Salvador, e Redentor, cantemos esse nome, Jesus, as muralhas estão caindo, as muralhas estão tremendo diante de nós, Jesus, 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 Levante o braço do sermão, canta mais forte Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Bem baixinho Vai fechando os seus olhos Silencia agora Sem o poder do Espírito Santo Sem o derramamento do Espírito Santo Não vamos ser fortes na tribulação Vamos ser perdedores diante do Senhor Então receba o sopro do Espírito Receba o sopro do Espírito Santo Receba o sopro da vida Esse Espírito de amor Que expulsa o maligno do nosso meio Que rechaça Satanás Receba o sopro do Espírito Santo Libertador Deixa a graça supor a natureza Deixa o Espírito de Deus reinar Para que o Espírito maligno vá embora E não tenha mais vez na nossa vida Não tenha nenhum poder Eu convido o sopro do Espírito de Deus reina Eu convido o Padre Duarte Lara Ele é o exorcista Senhor Pai Santo Em nome de Jesus Nós te suplicamos Derrama agora Agora Sobre os nossos corações A graça do Espírito Santo Refaz as nossas vidas Senhor Destrói Todos os ataques do inimigo Destrói agora Com o poder do Espírito Santo Pelo poder do sangue de Jesus Toda a praga Toda a maldição Todo o ritual satânico Todo o malefício Toda a bruxaria Todas as práticas espíritas Todas as Correntes Que o inimigo de Deus Pôs sobre nós Pelo sangue de Jesus Senhor Misericórdia Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Escuta o clamor do teu povo Escuta o nosso clamor Senhor Que de coração humilhado e contrito Clama Misericórdia Misericórdia Senhor Lava-nos com o sangue do teu filho Lava-nos com o sangue do teu filho Renova-nos com o teu espírito de amor Renova-nos com o teu espírito de amor Ajuda-nos A caminhar Na escola de Maria Na escola da fé A escola da humildade A escola da docilidade a Deus A escola da obediência Para que o inimigo não tenha sobre nós nenhum poder O inimigo não tem nenhum poder Nenhum domínio Usa-nos Senhor Usa-nos Senhor Para fazer crescer Para fazer crescer O teu reino O teu reino De amor De amor De amor De paz De graça De graça De verdade De verdade Louvado seja Senhor Louvado seja Senhor Bendito seja Senhor Bendito seja Senhor E a benção de Deus Todo-Poderoso Desça sobre todos nós Pai Filho E Espírito Santo Amém Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo